Vamos começar uma série de pequenos vídeos ilustrados de um jovem e seu Fusca. Venha para essa nova aventura! Havia um rapaz chamado João que tinha um sonho desde criança em possuir um Fusca antigo. Ele tinha visto muitos por aí, mas nunca teve a chance de ter um. Quando completou 18 anos, ele finalmente conseguiu comprar um Fusca vermelho 1970. Ele ficou tão feliz e orgulhoso de sua nova aquisição que passou todos os dias limpando e cuidando dele. Ele até começou a personalizá-lo, adicionando alguns adesivos e mudando alguns detalhes. João e seu Fusca se tornaram inseparáveis. Ele o levava para passear todos os fins de semana e até começou a participar de encontros de Fuscas antigos com outros entusiastas. Ele se sentia tão feliz por finalmente realizar seu sonho de infância. João e seu Fusca se tornaram inseparáveis. E ele se sentia tão feliz e orgulhoso por finalmente realizar seu sonho de infância. Ele acreditava que seu Fusca era mais do que apenas um carro, era uma extensão de sua personalidade e uma parte importante de sua vida. Ele nunca se cansava de mostrar seu amor pelo carro e compartilhar sua paixão com outros. A partir desse pequeno episódio, vamos viver muitas aventuras, com ilustrações de alta qualidade e que proporciona na imaginação no muito automotivo que vivemos. Para ver nossas fotos ilustradas, venha visitar nosso Instagram e viaje nessa aventura. Música 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 Música